Portanto, o Bolsonaro deu um passo em falso? Não! Ele deu um passo correto. Por quê? Porque ele vem do gueto e ele está garantindo a vida política da família dele no gueto. E o gueto dele não é pequeno. Por quê? Porque ele fez muito voto e desse muito voto ele tem uma base que é a base evangélica. Então, se ele criar um partido religioso e militar, ele vai diminuir essa base, mesmo dentro dos evangélicos. Mas ele vai ter garantido a possibilidade de ser sempre, talvez um deputado, talvez um senador e todos os filhos dele participarem da política dentro deste campo. O que não é um campo pequeno, porque ele une duas coisas importantes numa cidade como o Rio de Janeiro, da qual ele vem. Que é o quê? A milícia e as igrejas evangélicas. E o tráfico. Eles funcionam dentro das favelas em comum acordo. A igreja lava o dinheiro do tráfico, a milícia se funde com a igreja e o tráfico fica ali, levando bordoada, mas fazendo o serviço para que exista a milícia e a igreja. Esses três pilares dentro da favelização do Rio de Janeiro, e que também está sendo exportado para outros lugares, esse modelo, é o modelo do Bolsonaro. É o modelo que faz com que a casa 58 e a 65 ou 66 do condomínio dele tenham ligações. E é o modelo que assassinou Marielle.